Fala moçada, estamos começando mais uma pescaria aqui em Bagé E olha o que eu vou usar hoje, Shatterbait da SF Pro Iscas Quem acompanha o canal aí sabe que eu já uso bastante essa Shatterbait Pra mim, disparado é a melhor Shatterbait, uso pra Traíra e uso também pra Tucunolena Amazônia Essa aqui é uma 6 barra 0, 19 gramas, tá? Gosto de cores desse tipo assim, ó, um contraste, um escuro e claro Top demais, tá? SF Pro Iscas, recomendo pra todo mundo que é pesca traíra Muito fácil, é só arremessar e recolher, beleza? Aí! Tá bem fisgada, bicha velha Tem cara, garoto, tem cara de ser grande, hein, galera? Nesse lugarzinho aqui nunca falha Olha aí, cara, meu caramba Deixa eu dar uma linha pra ela, velho Graúda E o caneco E o Shatterzinha do Felipinho Ah, SF Pro Iscas Vem cá Oh, cara Maior do que eu pensava, hein Oxe, foi Que baita traíra Nem tem problema escapar assim, né? Brigou pra caramba Que baita traíra Passava do 55, hein? Vamos lá, vamos lá atrás demais, ó Bom, vocês já sabem, né? Agora eu só mudei a cor Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Deixa eu mostrar Olha aí, ó Agora eu tô usando verde-limão E a Bomber Swing verde-limão também Vamos lá Vamos tentar pegar outra Aí, ó Aí, ó Eita traíra Não resiste A Shatter, né? Que miudinha Não resistiu A Shatter, neném Muito miudinha Você Aqui é a terra das gigantes Minha filha Você não é gigante ainda Vamos embora Você não é gigante ainda Era pra ela ter caído Na água Ela caiu nas pedras Opa, opa Tá na boca Aí, ó Aí, garoto Ai, solto Não, não era boa Meu, tu viu isso? Tu viu isso, cara? Caraca, mano Que linda Pena que tá magra Tu viu isso? Eu vi Nossa, esse ataque Ô, Felipinho Desculpa aí por fazer esse ataque Com a tua Shatter aí Nossa, mas eu te digo Que eu acho que não é a mesma, cara Olha aí, ó Nossa, que magra, cara Cara, que ação mais linda Nessa Shatterbait agora, velho Olha aí Já bateu Bateu, cara Tu acredita, cara? Na caída da isca Traída boa Ah, deixa eu dar uma confirmada Cara, bateu na caída da isca Ai, soltou, mano Tava, tava no meio Tava vibrando, cara Caraca, mano Soltou Na hora que eu afrouxei pra confirmar Porra Ó Que boa, cara E boa Essa eu não vou perder Aí Opa Opa Olha que carijosona Linda, cara Olha aí, ó Cara, como elas são fortes Essas traíras, cara Olha aí, ó Carijosona, cara A tal da Shatterbait Salvadora de pescaria Tá com vento Joga Shatterbait Não, tá batendo Joga Shatterbait Tá, é feriado Joga Shatterbait Joga Shatterbait Jesus Olha aí, ó Magrela Por isso que elas estão loucas de comer Olha aí, pessoal Mais uma A terceira já na Shatter Aqui nesse pontinho Olha aí, ó Estamos com uma salamareca Terceira já Shatterbranca Decidi mudar Porque a água tá muito clara A Shatterbranca vai melhor Vou soltar ela aqui Olha aí, moçada Terceira traíra Salamareca Agora se entregou Agora eu vou ter que trocar Tira meu líder De dentro da boca Vai, guria Opa Para lá Rapaz Vamos ver se eu consigo Mais uma com essa salamareca E aí E aí E aí E aí Vem cá a agulha! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! E aí, ó! Uh! Vem se eu não soltar! Vem cá! Vem! Olha aí, ó! Quatro Traíra fora uma perdida! Chatterbait SFKroisks! A melhor Chatterbait que eu uso sem dúvida nenhuma! E olha a Sala Mareca! Aguentou mais uma ainda, ó! Agora eu vou tirar pra trocar Aí, show de bola Vou mandar ela pra vida aqui Vou deixar a vara aqui Vou mandar ela pra vida Venham comigo Senhoras e senhores Pensa num vento Quando tem vento Ei, bate bem na divisão Entre o mato e a água Vai bater pra ir aí na superfície É, tem essa divisão de mato aí Joga em cima Mais pra fora um pouquinho Aí, ó Calma, calma, calma Vai, vai embora Beleza, galera? Deixa eu proteger do vento aqui Ver se melhora Pra vocês do vento aqui Terminar aqui Primeiro vídeo Dessa pescaria aqui em Bagé Na fazenda aqui Com acesso do nosso amigo Titinho e do Diego aí Tá bom? Vamos lá Vamos atrás de mais Vamos testar uma outra isca aqui agora SF Pro Iscas Uhul Top, top, top Valeu Nossa Um animal diferenciado Uma capivara dos pampas Jonathan O princidal Tá bom? Me E aí